Olá, Marcelândia! Tudo bem? Como vai? Sejam bem-vindos! Certa-feira chegou para a nossa alegria final de semana, né? 100%. E o nosso programa vem chegando com notícia, com informação. Lembrando que as vacinas estão sendo distribuídas para as pessoas com 45 anos ou mais, os PSFs da Vila Tupi e Vila Esperança. Agora vamos direto para uma informação importante, o treinamento dos brigadistas aqui no município de Marcelândia.